Bom, verão, estação do calor, praia, sol, carnaval e também estação do Big Brother. E ninguém melhor pra falar sobre esse tema do que duas ex-participantes da casa mais vigiada do Brasil. Vamos conversar hoje com a Marcela, do BBB4, e com a Anali, do BBB7. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória delas dentro do Big Brother e o que elas estão achando dessa nova edição. Ana, tudo bem? Marcela, tudo bom? Então, eu gostaria de saber, Ana, ali, a princípio, eu gostaria de perguntar pra você, Ana, se pra você realmente a casa do Big Brother, você ter entrado no Big Brother, foi uma experiência que modificou a sua vida? Foi, com certeza. Acho que modifica a vida de todo mundo, né? Porque nós partimos do anônimo, pra sermos pessoas conhecidas, abre muitas portas, e pra mim, particularmente, abriu as portas da minha carreira, né? Que eu tocava fazer um ano apenas, e o programa deu essa visibilidade, que é muito difícil, né? No ramo dos DJs hoje, você conseguir a visibilidade que eu conquistei através do Big Brother no ano de 2007. Que hoje eu colho frutos ainda por causa do programa. A Marcela ficou conhecida na época como a mama, porque ela já era mãe, né? E hoje em dia, você é mãe também de um outro bebê. E durante todo esse tempo, como que foi a mudança na tua vida, ou como que foi ter entrado no Big Brother pra você? Bem, pra mim foi uma experiência maravilhosa, assim, adorei, era uma coisa que eu queria muito. Eu almejei, assim, um ano, coloquei que eu ia entrar e acabou dando certo. Mesmo como a Nelly falou, não tem como não mudar a vida. A vida muda, assim, muda pra melhor. Eu colhi bons frutos, eu consegui trabalhar bastante. Até hoje a gente acaba colhendo alguns frutos disso, em eventos, trabalhos, como modelo. Então as coisas ainda continuam acontecendo. E agora eu tenho o meu bebê, agora eu tô num momento, assim, que eu dei uma paradinha pra ser mãe, o Felipe, né? Que tá com um ano e dois meses. Tô muito feliz. O que vocês estão achando, num geral, dessa edição, da edição 10 do Big Brother? Ah, achei que a edição começou com tudo. A 8 e a 9 eu não assisti muito, porque eu achei meio chatinha. A 8 todo mundo ficou com um pouco de medo dos vilões que foram, né? Na minha edição, que tiveram. Daí ninguém quis se mostrar muito. O 9 eu achei muito repetitivo. Esse, acho que começou com tudo. O pessoal, com várias facetas, né? Gays, lésbicas, a galera bem diferente, assim. Acho que com bastante afinidades e com bastante coisa diferente. Mas eu achei que agora tá deixando um pouco a desejar. Já, tipo, tá cansando, né? Eu acho que pode ser a fase do programa, que é o primeiro mês, né? Que dá aquele gás e para. E agora eu tô um pouco enjoada, assim. Acho que quem tá levando o programa nas costas é o Dourado. Acho que alguém lá dentro devia fazer mais para merecer o prêmio. É, concordo com a Annalina, a questão que eu acho que o programa esse começou com todo o gás mesmo, assim. A casa, aquele agito. Tô curtindo, né? Tô torcendo para o Dourado. Em segundo lugar, eu torço para o de César, que é lá da minha cidade de Londrina. E esse eu acho que tem uma carisma bacana, legal. E já tô curtindo, assim, o programa. Nesse ponto, assim, já acho que o programa tá bem divertido. Engraçado. O Big Brother é um jogo, mas você nunca pode demonstrar que tá jogando. Estratégia no jogo é uma coisa, assim, que te coloca bem mal aqui fora, né? Então você tem que ser muito sutil nas suas colocações, enfim. Eu acho que a Tessália, nesse ponto, ela acabou sendo muito preocupada com o jogo, em quem eliminar, e foi muito fria, né? E eu acredito que isso o público interpretou mal. E aí, por isso, essa saída tão expressiva, né? Eu acho que saiu da casa, todo mundo que criticou vai pedir autógrafo, as oportunidades são as mesmas para todo mundo. Acho que ali dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Eu tenho uma opinião diferente, eu acho que, assim, se o Big Brother fosse o filme do Batman, por exemplo, saída da Tessália, eu encaro como, assim, o Coringa morrendo no começo do filme, sabe? E vocês acreditam, você acredita, Marcela, que vai ter essa edição que será apenas dos ex-Big Brothers, ou Big Brothers misturado com pessoas anônimas, você acredita nisso? Olha, eu ouvi qualquer coisa, né, que iria acontecer. Não sei, eu acho que seria bastante interessante uma edição. Eu já faria uma edição com só ex-participantes, pegaria, pincelava, assim, para virar aquela bagunça. Eu sou a favor, eu acho que daria muito ibope. Acho que o programa teria tudo para ir, assim, do início ao fim, com muita audiência. E você gostaria de entrar novamente no Big Brother? Olha, eu não... com certeza, eu acho que se pintasse essa oportunidade, eu iria de novo. Agora, tendo mais experiência, já tendo entrado, né, eu acho que seria interessante. O prêmio maior, né? O prêmio três vezes, né? Olha, na minha época era 500 mil, agora é um milhão e meio, e quem sabe isso não vai ser dois milhões, né? E você, Ana, ali, entraria novamente? Ah, entraria. Acho que a única coisa que ia ser difícil é deixar meu filho, o Theo, em casa, assim, ia doer muito, mas eu entraria pela oportunidade, pela visibilidade, né? Acho que essa é uma oportunidade muito bacana para todo mundo que entra e consegue ficar um tempo lá dentro, mas se pintar o convite, com certeza. Que bacana! Então, se realmente acontecer essa edição dos ex-Big Brothers, eu torço para que as duas entrem. Estaremos aqui nós, né, curitibanos e paranaenses, porque a Marcela não é curitibana, mas é paranaense, torcendo para que isso aconteça. Muito obrigada, agradeço as duas, obrigada mesmo pela entrevista. Obrigada.